E olá, organismos da internet, você está no Te Politizei e vamos falar sobre Nicolás Maduro, que o Lula tanto ama e quer reatar o relacionamento bilateral com o Brasil e a Venezuela. Em tempos passados, mais precisamente em 2023, o ditador criminoso esteve aqui no Brasil de maneira ilegal. E eu explico, Maduro e funcionários do alto escalão do governo venezuelano estão proibidos de pisar em solo brasileiro devido à resolução de uma portaria editada em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro, assinada pelos ex-ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. E os motivos são os seguintes. A acusação da Venezuela de fraude nas eleições e supressão de direitos civis. Então, como ele não podia vir em solo brasileiro por causa dessa portaria, Lula ignorou totalmente a portaria e recebeu o Maduro aqui no Brasil mesmo assim. Transmitimos a esta hora a chegada do presidente constitucional da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, da cidade de Brasilia, capitão da República Federativa de Brasil, em contexto de uma visita oficial ao gigante sur-americano como parte do restabelecimento das relações bilaterais e diplomáticas desde a chegada do poder do mandatário brasileiro, Lula da Silva. Além disso, o jefe de Estado venezuelano estará participando este 30 de maio na reunião dos presidentes sur-americanos, convocada por seu homólogo, Lula da Silva. Lula acompanha a primeira combatiente da República Bolivariana de Venezuela, a Dra. Silvia Flores de Maduro. Le dá o recebimento a secretaria da América Latina e do Caribe, o Ministério das Relacionais Exteriores do Brasil, a excelentíssima senhora Gisela Maria Figueiredo Padovani, o embajador da República Bolivariana de Venezuela em Brasil, o excelentíssimo senhor Manuel Vicente Vadim. É o recebimento com honores a esta hora, ao jefe de Estado venezuelano, nesta visita histórica ao gigante sur-americano. A última visita ao jefe de Estado venezuelano a Brasil foi no ano 2015, quando assistiu a tomada de posição para o segundo mandato da ex-mandatária Dilma Rousseff. Há muita expectativa em torno a esta visita oficial e o reencuentro com o líder brasileiro, Luiz Ignacio Lula da Silva, amigo do povo de Venezuela e companheiro de luchas revolucionárias junto ao comandante supremo e eterno Hugo Chávez. É que, ademais, tem que recordar que as relações diplomáticas entre Venezuela e Brasil se profundizaram a partir do ano 2003, graças aos líderes. Bom, acho que está bom, né? Chega de ver essa cena patética. Essa foi a chegada de Maduro aqui no Brasil em 2023. A primeira coisa que o Lula fez foi colocar outro ladrão, outro bandido, outro ditador para dentro do Brasil quando o Bolsonaro saiu. E ontem um repórter da Rede Globo esteve no encontro de países no Caribe, a CARICOM. Parece o nome de circo, né? CARICOM. Bom, não deixa de ser também. Onde Lula se encontrou com Maduro durante a tentativa de uma entrevista, Maduro fez uma gracinha com o sotaque da nossa língua portuguesa e não respondeu às perguntas do repórter. Sabe quando alguém tenta imitar sua voz de maneira provocativa e você se sente chateado? Esse tipo de comportamento pode ser interpretado como uma forma de zombaria ou falta de respeito, causando desconforto e irritação. A imitação inadequada pode afetar a relação interpessoal, gerando sentimentos de desagrado e incompreensão. E olha só, o repórter já inicia a entrevista de maneira completamente errada, chamando Maduro de presidente. Presidente, o que se disse na reunião com o presidente Lula? Muito bom, fortalecer a cooperação, encontro empresários, avançar em inversão. E sobre as eleições? Veremos e venceremos. Ai caramba, e é isso, ainda a gente tem que aguentar a vinda do ditador aqui para o Brasil e ele ainda tirar sarro do nosso português. É mole, é isso que o Lula faz a gente passar aqui no país. É um negócio inominável. Ai meu Deus do céu. Depois disso, o militante socialista Gerson Camarote ficou um pouco, como eu diria, desconfortável e irritado com o que o Maduro fez, com essa troça, com esse sarro que o Maduro tirou do nosso português. Tirar o sarro da gente para a Globo aceitar o fato que há anos a gente já sabe e que a emissora sempre nega. O fato de que Nicolás Maduro é um ditador, mata a população de fome e opressão. Olha só. Olha o resultado. É só um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Porque num país livre, em que imprensa é respeitada, um presidente não estaria fazendo graça, jossa, não estaria fazendo esse sotaquezinho, estaria respondendo seriamente as questões. E quando ia começar a eleição, ele viu ali, ditador, tem medo de imprensa. Porque no país dele não existe imprensa livre. Então, manda seguir o carro. Isso diz muito sobre o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Isso fala sobre ele. Essa é a primeira questão. Então, o retrato que o Ricardo traz do ditador é justamente a essência dele, de alguém que não consegue falar com a imprensa. E deixa o presidente Lula numa situação muito difícil. Porque foi o presidente Lula que reabilitou politicamente o ditador aqui na América do Sul. Porque ele estava um párea. Inclusive na esquerda sul-americana. Os presidentes democráticos de esquerda, do Chile, da Colômbia, tratavam Maduro como ele de fato é, um ditador. Mas o presidente Lula reabilitou. Ao fazer isso, ah não, porque trazer, e ainda com a lógica de que tem democracia, que tem eleições, e depois criou o termo democracia relativa para justificar o que estava acontecendo, justificar o injustificável. É, camarote, difícil, né? Um ditador falar do nosso sotaque, tirar um sarro, e ainda mais um repórterzinho da Globo News. E é isso, vamos lidando com isso. Até quando Lula vai ficar no poder, não sabemos. Então vamos ter que lidar com essa coisa infame que temos hoje aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por ter ficado até o fim do vídeo. Por favor, dê o joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa levar mais notícias para vocês. Muito obrigado e até mais.